130 campanhas de chamamentos mais conhecidos como recalls foram feitas somente em 2015. Ao todo, mais de 3 milhões de produtos foram submetidos a recall. Os automóveis foram responsáveis por 89 campanhas, mas também passaram por recall motos, bicicletas e caminhões. Mais de 80% dos recalls levaram em consideração os riscos de lesões e ferimentos ao consumidor.